Pois bem, o próximo tema do projeto Entre Linhas são os sonetos de Camões. E para falar sobre essa nova etapa do Entre Linhas, estou aqui com o diretor de cultura, Juliano Jacobini. Juliano, amanhã mais um encontro desse projeto, né? É isso aí, Esteves. Amanhã a gente vai para o quarto encontro do projeto Entre Linhas. Esse projeto que começou como um resgate das ações de formação de leitura aqui do nosso município, né? Ainda remoto, ainda com uma atividade remota, então os encontros são virtuais. Nós estaremos aí com esse encontro, que é o quarto encontro, com alguns sonetos selecionados, que são cobrados no vestibular da Unicamp, do grande poeta, do grande escritor, uma referência da língua portuguesa, né? O Luiz de Camões, que escreveu Os Lusíadas, inclusive, que é um dos livros mais conhecidos aí da literatura portuguesa. E mais cobrados em vestibular, né? Sim, sim. Independente do vestibular da Unicamp, o Camões, os sonetos do Camões, eles são cobrados em muitas provas de vestibulares, além da Unicamp, e também de outros tipos de processos, como o Enem, por exemplo. Camões é um autor que sempre aparece, porque é muito conhecido mesmo. Para discutir os sonetos do Luiz de Camões, nós vamos ter a participação de duas professoras aqui da cidade, da Alessandra Perassini, que é professora da Escola José Inocencio da Costa, e também da professora Ana Paula Serqueira, que é professora da Escola Coque. Especialistas em literatura, né? A Alessandra é professora de língua portuguesa e literatura. Já a Ana Paula é professora de filosofia, sociologia, história e artes. Então, essa é uma característica do projeto Entre Linhas, que é colocar pessoas de áreas de conhecimento diferentes para discutirem sobre literatura, porque daí a gente consegue puxar outros pontos de vista que o livro pode oferecer. Porque a leitura, ela tem disso, né? Ela tem alguma coisa escrita, mas tem muitas coisas escritas entre as linhas. Sob adjacência. Isso. Então, é por isso que a gente... A proposta do projeto é essa mesma. A gente confluir áreas de conhecimentos para que a gente torne o conhecimento, que vai ser conversado e trocado, mais enriquecedor para quem puder acompanhar esse encontro e para preparar os alunos para o vestibular, que já está aí bem pertinho, né? Daqui a dois meses já, com certeza, já está rolando. No máximo, daqui a dois meses já está rolando os grandes vestibulares aí do Brasil. Então, fica o convite para todo mundo. Assistir vai ser pela página do Facebook da Prefeitura Municipal, às sete e meia da noite. É só uma transmissão ao vivo. Vai estar tudo lá. Também com intérprete de Libras, então, que também é uma das ações da Casa da Cultura, que a gente vem realizando na formação cultural do município, as atividades com interpretação simultânea de Libras, sempre de uma maneira para a gente conseguir ampliar o acesso e democratizar cada vez mais o acesso, não só da leitura, mas de cultura de uma forma em geral. Juliano, público em geral, né? Por quem tiver interesse sobre o tema, não necessariamente alunos pré-vestibulantes, né? Com certeza, Esteves. O público em geral e, inclusive, para quem não leu, que quer conhecer a obra, né? Porque muitas pessoas também podem ter um pouco de distanciamento com o Luiz de Camões, por achar que é uma literatura mais difícil. Então, é uma oportunidade de se aproximar aí dessa literatura. O evento alavanca a leitura. Sim, sim, com certeza. Alavanca essa leitura e aproxime essa possibilidade desse universo aí, tão rico da nossa língua portuguesa. Tem mais dois encontros aí, né? Previstos, né? Esse é o quarto encontro e depois nós temos mais três encontros. Nós temos um encontro no mês de outubro, que é com o livro Quincas Morba, que vai ser discutido. E no mês de novembro nós temos dois, que é o livro A Falência e o livro Campo Geral, do Guimarães Rosa. Então, nós temos aí mais três encontros até o final do ano. Então, convite para todo mundo. Juliana, falando em final do ano, acho que esse ano as ações serão todas virtuais, né? Então, nós estamos elaborando. A gente tem esse, em relação à Biblioteca Municipal, nós temos essa atividade do projeto Entre Linhas, né? Que está acontecendo remotamente. Também começamos a experimentar o drive-thru da leitura, com empréstimos de livros que podem ser realizados às terças-feiras, aqui pela Casa da Cultura. E existe um projeto que nós estamos pensando aí, elaborando, conversando, de possibilidade de abrir minimamente a biblioteca em alguns horários específicos. Porque como a biblioteca é um acervo muito grande, e você precisa selecionar, escolher, tocar, então precisa ter todos os cuidados muito específicos em relação aos protocolos de saúde. Então, nós estamos pensando, inclusive, porque a biblioteca está num espaço reduzido, enquanto a gente vem preparando o acervo, digitalizando, informatizando o acervo, para receber todo esse material, todo esse rico acervo da nossa biblioteca, no novo projeto da Biblioteca do Container, né? Então, tem muita coisa aí preparada para o campo da biblioteca. Nós estamos nos preparando o terreno e, com certeza, as novidades virão. A gente espera que seja possível ainda esse ano algumas pessoas, com todos os cuidados, que quiserem poderem entrar e escolher os seus livros na biblioteca. Mesmo que for num tempinho reduzido, mas a gente está tentando criar essa possibilidade, sim. Aquela luzinha, né? É, aquela luzinha no fim do turno. Nós estamos procurando essa possibilidade. e ela existindo vai todo mundo ser informado e mais do que convidado para poder vir aqui retirar o seu livro.